Vamos continuar falando ainda de tragédia, continuam internadas na Santa Casa de Andradina, duas vítimas do grave atropelamento registrado em Nova Independência, aquele atropelamento em massa que foi proposital. Quem está nesse caso desde o comecinho e continua nele é a Jéssica Taboas, que ao vivo tem as informações para a gente. O hospital já soltou o boletim médico atualizando as informações dos pacientes. Taboas, boa tarde. Oi, Casa Grande, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Já sim, a Santa Casa de Andradina divulgou há pouco o último balanço do estado de saúde dessas duas vítimas. Um jovem de 18 anos que teve fratura facial, escoriações e também lesões pelo corpo, está já no quarto, o estado de saúde dele é estável, está comunicativo, está também aguardando por uma cirurgia. Já a adolescente de 16 anos, uma menina que fraturou a clavícula, ela também está aguardando para passar logo mais por uma cirurgia e a equipe médica solicitou um acompanhamento psicológico, inclusive ela já passou por esse acompanhamento justamente porque ela ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu. Bom, em relação ao autor, né, Casa Grande, dessa tragédia que a gente vem acompanhando desde ontem aqui na tela do SBT, ele passou por audiência de custódia, a prisão em flagrante dele foi convertida para prisão preventiva e ele já está no CDP de Nova Independência, à disposição aí da justiça. Para o pessoal de casa relembrar o que aconteceu, a gente vai passar algumas imagens aí, este homem, né, o Paulo Alves da Silva, de 48 anos, mecânico, estava em uma festa de aniversário na cidade junto com demais pessoas, quando se exaltou, jogou uma mesa para cima e essa mesa atingiu as costas de uma mulher que estava com um bebê no colo. Imediatamente, moradores que estavam ali participando também da festividade não concordaram com este tipo de agressão, foram para cima dele, começaram a agredi-lo. Ele, revoltado com a situação, foi então, buscou a caminhonete, voltou, Casa Grande, em questão de segundos, atropelando 17 pessoas que estavam nesta festa, inclusive duas pessoas morreram, um homem de 56 anos e um jovem de 26 anos que tiveram aí seus sonhos interrompidos por este homem cruel, que agora já está preso, inclusive ele estava alcoolizado, a polícia encontrou munições aí dentro do veículo dele, enfim, ele vai responder por cerca aí de cinco crimes, Casa Grande. E a gente fica aguardando aí, o que nos resta é que essas duas vítimas, que ainda estão internadas, voltem o quanto antes para casa e tentem aí retomar a vida, né, Casa Grande? Exatamente, os reflexos psicológicos, as pessoas terão trauma aí pela vida toda, terão que ter acompanhamento psicológico por conta de toda essa história, que tiveram as vidas manchadas por um cara irresponsável e por um assassino, porque quem bebe, arruma confusão, pega o carro de propósito, joga contra uma multidão, esse cara não fez nada ali de maneira impensada. A dele é um assassino sim e vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. As informações que tem, que o pessoal conversa informalmente na cidade, né, Tabos, é que ele já tinha a fama de valentão, que gostava de uma confusão, que gostava ali de se envolver em discussões e dessa vez, mais uma vez, acabou se envolvendo em uma delas, que acabou sendo fatal. Então a gente tem acompanhado e fica o alerta aí sobre esse caso que nós trouxemos para o Brasil inteiro. Obrigado, viu, Tabos, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.